Opa! Tamo de volta na segunda etapa Veacos 0, Hegemon 1 Copa Laudani 40, é, tamo aqui no Data Foot Tudo pronto pra começar a segunda etapa O Veacos com 1 a menos, o Di indisciplinado foi expulso Hehe, mas vamos lá Toca na bola, o boy tocou Toca ali com o número 25 Márcio Jogou lá na direita, Mota Mota dominou Chega lá o Felipe, tocou o Mota, Chumbinho, errou Opa, se tocou o Edinho Ih, o Edinho tocou errado Vai bater, entrou o Roque O Roque entrou, jogou aqui na esquerda Vai tocar na bola Tocou Juninho, de novo, lá vem o time do Hegemon Tirou ali com categoria Tirou ali a corte providencial O Juninho na bola Toca passa o time do Hegemon Roque Márcio Tocou, perdeu Perdeu o Edinho Olha lá, com o Adriano Dominou Tadeu fez a falta A corte providencial Falta pro time do Veracos Adriano, já jogou no vazio O Edinho Edinho e Tadeu Tadeu com categoria Tirou, lá vem o boy Boy dominou Focou Márcio Boy de novo na bola Vai jogar lá na direita Tocou pro Roque Com categoria Roque na bola Chocou Ninguém nele Lá vai o Osmar Dominou o Osmar Tentou o Osmar Jogou pra ninguém Tiro de meta Para o time Doveapos A bola tem que parar Focou na bola Meu time Roubou a bola Ali o Adriano Dominou Recebeu outra falta Para o Adriano Os caras estão marcando Sai da bola Sai da bola Tocou Jogou ali Edinho Virou Categoria Tocou aqui Alex Alex dominou Tocou no vazio Jogou Não conseguiu Lateral para o time O time Degemon Osmar Vai na bola Felipe Lujuninho Dominou Osmar Vamos lá na direita Com o Oca 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 Bola o Márcio O Egemon Juninho Jogou pro Chumbinho Chumbinho vai pra cima Chumbinho Ficou um Vai tocar De novo o Chumbinho Tocou lá na direita Com o Márcio Márcio lá na direita Com o Mota Vai o Mota Vai jogar na área Vai no Manaman No Mota Jogou Chumbinho pra trás Pra fora Bateu Mascado Pra fora Tiro de meta Já cobrado O time Márcio Fabinho Márcio Perdão a bola Felipe Roubou Zóio Dominou Foi falta ali Do Márcio Zóio na bola Pim na bola Tocou Zóio Zóio girou Passou por dois Tocou a bola Tocou ali com o Alex Alguém lá dentro Porra Dominou Jogou no vazio Fez a finta O Edinho Opa Outra falta Do Tadeu Tomou cartão Amarelo Tadeu E não vai tomar Foi falta Falta perigosa Para o time Para o time Do Veacos Veacos em busca do empate Heróico Um a menos Adriano na bola Ela joga do Edinho O Edinho tirou do Tadeu O Tadeu deu a perna O Edinho jogou o corpo Em cima da perna Falta marcada Quem está na bola ali É o Juliano O Adriano Ali é o Adriano Adriano por cima da barreira Se passar pela barreira É caixa Se passar pela barreira É caixa Cinco minutos Dessa segunda etapa Adriano autorizado Bateu Para fora Um pouquinho de força Tocou ali Canto esquerdo do goleiro Bola do hegemão Que já sai o hegemão Osmar Tocou aqui com o Roque Roque dominou Tocou aqui na esquerda Boy na bola Roque de novo Roque dominou Tocou lá na direita com o Rio E jogou com o Mota Mota o Juninho Juninho Ih Tocou Passa errado Mas deu certo Para ninguém Sobrou ali com o Alex Dominou o Alex Fintou Dominou Ninguém chega Pode dar o Alex Dominou Saiu com a categoria Jogou Fabinho Fabinho Tá na zaga Ali Eitou Jogou Tadeu Recou Com o goleiro Ricardo Rio Roque tá lá na direita Chumbinho Tocou com os Marcos Marcos domina Vamos Roque Roque aqui na esquerda Jogou Passe errado Lateral para o time do Veapes O Roque fica com a mão na cintura Falou Pai Ajuda eu aí O Roque vem do passe O cara não chegou Os Marcos Dava o Chumbinho Fintou O Fabinho Pênalti Pênalti para o time do Hegemão O Fabinho colocou o corpo Deu a falta Dentro da área Penalidade marcada Pênalti para o time Do Hegemão Pode ampliar aqui Na Copa Lausanne Quarenta Chumbinho na bola Chumbinho e o goleirão Luiz Otávio Temos agora Oito minutos Na segunda etapa Chumbinho na bola Número seis Vai bater E o gol Gol É do Hegemão Chumbinho 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 Sofreu a penalidade O Fabinho fez ali Ficou na frente E fez Agora Chumbinho número seis Fez o gol Aos oito minutos Dessa segunda etapa Fez a falta ali No Roque O Marcio Falta ali Oito minutos Juninho Samba na bola O Juninho Osmar Jogou Pro Marcio Marcio jogou Osmar Tocou lá na direita Para o Boy Boy domina Chumbinho Dominou Chegou nele o Zóio De novo o Boy Tocou Fintou Lá vem o Boy Tocou Girou o corpo Lá vem o Boy Na direita Chegou Chegou o Marcio Pra fora Lateral Para o time do Hegemão Fuiu na bola Tocou com Chumbinho Recuou Com o Roque 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 na bola Zâmbia Roque Perdeu a bola E ganhou de novo o Roque Jogou com Chumbinho Chegou nele O Pim Juninho Chegou Tirou ali o Alex Com categoria Sai o Alex Jogou com o Marcião Márcio Jogou com o Adriano Aquela bola espirrada Conseguiu Não conseguiu Tirou o Márcio Tem que vir o pé Pim Mota ali na direita Osmar Jogou com o Roque Roque aqui com o Osmar Osmar jogou Tadeu Tadeu jogou com o Roque Roque jogou com o Osmar Osmar dominou Jogou lá na direita com o Mota Jogou com o Chumbinho Chumbinho Dominou Jogou no vazio Tirou Ali o Pim Com categoria O Alex Mela matada do Zóio Não conseguiu Cadê o O Boy O Boy jogou Chumbinho Pra quem Chumbinho? Pra ninguém Lateral para o time Doveacos Jogou no vazio Pim Dominou Ninguém Perdeu a bola Osmar Roque na bola Tocou Osmar Jogou De novo Na linha de fundo Fez o cruzamento Tirou ali Com categoria Ali Lá vem o Márcio Tirou o Alex Dominou Saiu o Alex Fintou um Fintou dois Fintou três Tocou pra ninguém A bola era do Adriano A bola era do Adriano na esquerda O Alex tentou aqui Saiu Lá vem o Hegemão Lá vem o Hegemão Juninho Fintou o Felipe Roque Osmar Osmar Tocou com o Chumbinho Chumbinho veio Dominou Vai tocar Doze minutos Doze minutos Segue dois a zero Aqui Hegemão Tocou com o Roque Roque dominou Perdeu a bola Felipe dominou Catou Zóio Jogou Edinho Edinho jogou Tocou Zóio Um boy Um boy Jogou No vazio Pro Zâmbia Tirou Ali o Pim Com categoria o Pim Jogou Pro Adriano Não dá essas bolas Tem que ser no pé do Adriano Gente Não dá Capricha Cacete Pé do Adriano Vai o Roque Tocou Pra ninguém Tá cerrado Do Roque Tocou Na bola Vai o Alex Jogou Pro Adriano O Germão Toca a bola Pra Deus Pede a bola Pede a bola Jogou Já tava Juninho na bola Juninho domina Jogou Jogou Felipe Roubou a bola Quase Quase Jogou aqui Tirou o Alex Com categoria Tocou o Adriano Adriano dominou Jogou Felipe Mano a mano Opa Dominou Felipe De novo com o Adriano Lá vem o Adriano Vai pra finta Chegou Conseguiu Tirou o Tadeu Lá vai o Edinho Tadeu Jogou pra fora Tentou uma letra Lateral Para o time do Verão Pelo menos Oro Gente Tentou também Juzona Vai pra fora Reversão Olha os ollas lá pedindo pra Parar Vamos Parar 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 Lateral já cobrado Ó aqui na bola Jogou aqui com o Juninho Juninho tocou Osmar Jogou com o Chumbinho Chumbinho Osmar Chumbinho Fabinho conseguiu o pin Deu a falta Deu a falta Do Chumbinho 15 minutos dessa Segunda etapa 2 a 0 Hegemon Já cobrou Chegou lá na direita Ela vai um moto Vai pra área Jogou Parou Jogou atrás Tocou 1-2 Tocou o Cosmar Vai bater Bateu Desviou na zaga Defendeu o goleiro Tá lá Tá lá Tá lá com o Juninho Tá lá com o Juninho Tá lá com o Juninho Cadê? Ó Desculpa 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 Patati 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 Patatá Roque Márcio Zâmbia Zâmbia não Moca O Roque vai jogar aqui Jogou Osmar Chumbinho O Alex conseguiu chegar Na bola Ela deu falta Escanteio 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 Para o time 2 a 1 Cora Vê Hã? Ela deu falta Tem gelo aí Não Vou falar só pra você Que coisa que vem aqui Desculpa Tem gelo Tem gelo Não tem Amigo Nú? E esse Pobriguinho Também Vê Esse Meio Lá Vê Dominando a bola Tocou Lá vem o time do Hegemão Tocou pro Boy Boy jogou Lá pro Mota Mota lá na direita Dominou Vai pra cima o Mota Felipão foi pra cima E cobriu Foi o Márcio Conseguiu Tiro de meta Para o V.A. Com 17 minutos Dominou Fabinho Dominou Tocou com o Pinho Pinho na bola Jogou com o Márcio Lá na esquerda Márcio jogou Márcio jogou Pra fora Bateu no Mota Lateral pro V.A. Adriano domina Jogou atrás Não tá Lá vai Lá vai o Edinho Edinho na bola Entrou na área Quase o goleirão Bela batida do Edinho Bela batida do Edinho Conseguiu Conseguiu Tirou outro escanteio Ganhou outro escanteio Bela bola Quase Quase O número 6 Ali o Juliano Tocou Tocou lá vai o Adriano De novo Bola perigosa Vamos Juliano Vai tocar o Adriano Na área Lá vai o Adriano Jogou na área Todo mundo na área Cabece Opa Bola empurrou Tiro de meta Para o time Dois gemões Acerrado Aí o Márcio Tocou Abel Felipe 20 minutos Abel Felipe Jogou atrás Tocou Edinho Perdeu a bola O Roque terminou Para trás O Mota de lateral Direito Tocou na direita Com o Roque Tocou no Chumbinho Chumbinho Estava impedido Jogou para fora Lateral Para o time do V.A. 5 meninos E ninguém dentro da área Fabinho Alex Dominou Tocou Dominou Primeiro Adriano Adriano tocou Edinho na área Batei Tirou ali a zaga Quase Quase A bola bateu na cara Do Edinho Fabinho Tirou Categoria Tirou ali Pinho Jogou Jogou no vazio Já estava impedido Mas sobrou para o goleirão Rodrigo Sai o time Dois Gemão Osmar na bola Tocou com o Boy Boy vem aqui Na direita Colocou Com o Alex na corrida Lá vai o Boy Jogou Dominou o Chumbinho Vai bater Para fora Uma bola O Boy cruzou O Chumbinho Colocou para fora Lá vem o Márcio Márcio jogou Ah O Tadeu veio Tirou Lá vem o time do Hegemão Tocou Juninho Chumbinho Juninho Chumbinho Sobrou Número 13 Cristiano Dominou Passe errado Passe errado Passe errado Do Chumbinho Falta ali Do Chumbinho Já cobrou Adriano na bola Já cobrou Fintou Tom Fintou dois Tirou Ali o Osmar Olha o Andréu Olha o Felipe Felipe dominou Alex Alex dominou Ele e o Boy Foi falta do Boy Escapar não tem como ele meter a bola Falta do Boy e do Alex Falta para o time Falta para o time Felipe Ele perdeu a bola Tirou com o Boy Tirou o Felipe Lateral para o time Dois E o Egemon 21 minutos Da segunda etapa Dominou Tá fora Dominou Tadeu Tirou Olha o Juninho Juninho Fintou um Fintou dois Tocou para o Chumbinho O Fábio tirou Categoria Vai para o Adriano Adriano Dominou Ele e o Roque Roque tirou Jogou Lá vai Juninho Mano a mano Tirou ali o Márcio E escanteio para o time Dois Egemon Tocou na bola Jogou lá na direita Jogou Lá vem Juninho Juninho na bola Colocou Pumorta Jogou para trás Bateu Longe Do gol O Mamela Jogando ali Do Morta O Zambia Tocou e falou Chumbinho Faz O Chumbinho Jogou lá Na quadra de tênis Tiro de meta Para o time Doveacos 2 a 0 Egemon Lá vai o Leandro Tadeu Jogou para trás Goleiro Rodrigo Tirou o goleirão Sobrou Caralho Tava o Felipe O Leandro já estava Cadeu foi Para fora Dominou Tocou na bola O boy Para ninguém Tocou no goleirão Vem com ela Vem levando Vem trazendo Traz na bola Vai Alex O Alex Jogou no Boazinho De novo Alex Ele o Roque Dominou Já estava Já estava Impedido Quem tocou a bola Ele foi no meu 15 O Alê O Alê Para fora E já vem O time De novo Vai na direita Dominou Tocou na direita Deusmar Tocou Roque Roque Dominou Tocou na esquerda Deusmar Cristiano Roque Dominou Chegando o Marcio Fez a falta A falta Para o time Dois Já cobrou o Roque Jogou no Zander Lá vai o Zander Juninho Tocou Lá vai o boy Vai bater o boy Tocou Juninho Chumbinho Vai bater Bateu Na trave Bateu na trave Por fora O Juninho O Chumbinho Perde esses gols É o terceiro gol Que o Chumbinho Perde Praticamente Cara a cara 25 minutos Da segunda etapa Vence por 2 a 0 O Edebol Cadê o Dominou O Roque Joga 5 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 Bota Osmar Jogou O Roque Jogou pro Chumbinho Bateu Goal 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 Hegemon Chumbinho 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 O Roque falou Faz meu filho Ele saiu Todo mundo pediu impedimento Segue aqui agora Hegemon 3 Veracuas 0 É O Chumbinho Fez o gol Aos 8 E agora Aos 26 No segundo tempo Tocou a bola Com o goleirão Rodrigo Dominou Tocou Tocou o Márcio Chumbinho 27 minutos Chumbinho Chumbinho Dominou Pedalou Foi pra cima Tocou curtinho Vai com o Zâmbia Jogou De novo Jogou atrás Zâmbia Dominou Tocou Chumbinho Tocou com o Roque Roque dominou Vai jogar lá na direita Com o Boy Boy dominou Na entrada da área Fez um 2 Tocou Boy Osmar Tocou Chumbinho Deixou Errou Capricha Capricha Vamos Alex Já vai o Alex Jogou Jogou A falta no Tadeu Marcou ali Outra matada De bola Corre com ela Mente a bola E corre depois Falta para o time Do veaco Jogou Jogou lá na direita Lá vai o time do veaco Lá na esquerda Foi lá Foi lá brigou Ali com o Mota Mota dando uma de lateral Jogou Chutão Ih Contra ataque Põe o Gemão Três contra dois Lá vai o Chumbinho Mano a mano Ele E o Pim Entrou Opa Entrou Cartão amarelo Vermelho Para o Pim Não teve jeito Pedalou Cartão vermelho Para o Pim Pénalti Para o time Dois Gemão Vamos ver quem vai para a bola Quem vai para a bola É o Chumbinho Temos 28 minutos Jogado Chumbinho na bola Chumbinho na batida Bateu Defendeu Defendeu O goleirão Bela defesa ali Do Luiz Otávio Defendeu no rebote Perdeu 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 O Gemão Vence por 3 a 0 E perdeu Uma cobrança Agora Lateral para o time Do Hegemão Para a bola Osmar Osmar O Mar dominou Tocou ali para o Chumbinho Na entrada da área Tirou Ali a zaga Tirou o Fábio Tirou O Márcio ali Vai bater Bateu Para fora Bela batida Ali do número 25 Márcio Meteu uma chapa Para fora Tiro de média Cobrado Com a bola rolando Segue aqui 3 a 0 O Gemão Vai o Fabinho na bola O Fabinho cobrou Passe errado Para o Osmar Osmar Dominou Jogou na área Atira Olhe com categoria Saiu a bola Viu o Alex Dominou Tocou Leandro Dominou Viu o time do Veacos Dominou a bola O Mota conseguiu Viu o Márcio Tocou Juninho Perdeu a bola Para o Alex Vai o Adriano Jogou Ih Ninguém pressionou Ninguém foi 30 minutos Tem que voltar aí Dois a menos Impedido Impedido Chumbinho Já cobrou Alex Tocou Leandro Fabinho Jogou com Adriano Dominou Adriano Jogou Leandro Leandro Dominou Jogou com Adriano Adriano dominou Fez a fimpa Jogou Tentou ali Bateu na zaga Tentou Opa O Roque O Roque fez Ela não deu o contra-ataque Lá veio o Chumbinho Não tirou Lá veio o Fabinho Fabinho deu Dominou com Adriano Adriano tentou Na bola Jogou Com o Roque Roque na bola Dominou Com o Márcio Márcio jogou Lá na direita Osmar Jogou com o Boy Boy na bola Lá veio o Boy Entrou Vai bater Bateu E o Gol Gol Do Hegemão Bela jogada do Boy Ali pela direita O Chumbinho Colocou pro fundo Do gol E agora Hegemão Quatro Veaco Zero Chumbinho Aos Trinta e quatro Minutos Dessa Segunda etapa Também o time do Veaco Vira a bola Edinho Dominou Jogou atrás com o Márcio Márcio jogou com o Alex Alex Dominou Passou pelo Zambia Passou pelo Roque Agora é o Márcio Jogou Com o Leandro Tirou ali a zaga Tirou o Márcio Vai sobrar com o goleirão Volta um Volta um Pelo menos Toca a bola o time do Hegemão Vence por Quatro a zero Lá vem Entrou na bola O Chumbinho já tava Agora tava impedido Impedimento Trinta e cinco minutos No meu já deu Hein Juizana No meu já deu Vamos ver quanto ela vai dar de acréscimo Lá vem o Fabinho na bola Dominou Tocou Tadeu tirou Lá vai o zagueirão Juninho na bola Vai tentar colocar no Tadeu Lá vai Juninho Jogou na direita Jogou na direita Com o Boy Lá vai o Boy Fintou Bateu Na trave Pra fora Uma batida Um, dois Bateu na trave Pra fora Tiro de meta Para o time Do Veacos No meu aqui Já deu trinta e cinco minutos Vamos ver os acréscimos aí Da Juizona Lá vai o Márcio Tocou com o goleirão Jogou com o Edinho Edinho dominou Tocou na bola Perdeu Tadeu o time do Veacos Tadeu o Hegemão Tocou Juninho Zâmbia Vai entrar Entrou na área Tocou Jogou pro Chumbinho Jogou Tocou pra trás Bateu Vela defesa Uma defesaça Do Luiz Otávio Jogou pra fora Escanteio Para o time do Hegemão Que vence por 4 a 0 Copa Lausane Hegemão 40 Cobrança de escanteio Todo mundo na área Subiu Passou Outro escanteio A bola bateu ali No Fabinho Jogou com o Chumbinho Chumbinho Tocou Vai bater Jogou lá na esquerda Agora com o Boy Jogou com o Márcio Vai bater Bateu na trave E no rebote E no rebote O Fabinho ali Sobrou de novo O Chumbinho Chumbinho na área Tá bom boy Márcio de novo Tocou atrás Passa errada O Fabinho Tirou Cadê o Dominou Márcio Vai bater Deixou pro Chumbinho Chumbinho Fintou Zambia Tocou Jogou Tirou ali a zaga Tirou a zaga Sobrou de novo com o Zambia Fez a finta Vai na direita Fintou um Fintou dois Lá vem Vai tocar Jogou no vazio Jogou Tocou Na esquerda Lá vem Na direita Vai bater Osmar Osmar colocou Jeitou Tocou Pra você Tá com mais comigo Não conseguiu Tirou Tirou ali o Edinho Pra fora Escanteio Para a equipe Dois Gemão O meu já deu Em Juizona Rock Tocou atrás Osmar Vai bater Vai entrar na área Entrou Fez um dois Conseguiu Não Conseguiu Conseguiu Tocou na bola Vai o Tadeu Jogou na área Pra ninguém Sobrou Lá vem o time do Egemão Tocou Lá vai Juninho Dominou Tocou pra trás Para o Boy Vai tocar pra trás Pro Rock Longe Do gol E a pita Árbita Aqui Final de jogo Egemão Um Dois Três Quatro É E a equipe Do Veracos Zero Galera ligada Datafoot Muito obrigado Pela audiência E até a próxima Datafoot.com.br Não é futebol Se encontra aqui Até mais Fui Até mais Tchau